Né? Mas eu só vou ensinar a fazer isso aqui. Lembra do programa do Jô? Então é isso, pra você que não sabe nada de piano, né, não sabe o nome das notas, nada, você vai olhar aqui, ó, tem duas teclas pretas aqui, três pretas aqui. No piano inteiro tem duas pretas, três pretas. Então você vai chegar aqui, ó, nessa nota que se chama Dó, ela fica do lado esquerdo das duas pretas, e essa outra aqui, ó, que se chama Fá, que fica do lado esquerdo das três pretas. E vai fazer isso aqui, ó. Você sobe uma tecla aqui, ó, tocou Fá, Fá sustenido e Sol.